Bem-vindo, bem-vinda, está começando, se renovando o nosso encontro, nesta semana toda especial, chamada Famílias Restauradas. Seja bem-vindo ao nosso encontro, feito com muito carinho para você, pensando em você, cada tema, cada momento, cada aspecto, foi pensando em oferecer para você uma palavra que te anime, que te levante, que te faça crer que há algo novo para acontecer na sua vida e na sua história. Famílias Restauradas, porque nós acreditamos que na família tudo pode acontecer, inclusive recomeçar, fazer de novo, na sua relação conjugal, na relação com seus filhos, apesar de que o tempo passado não dá para voltar, mas dá para fazer agora algo diferente, dá para fazer agora um movimento na direção do outro e na perspectiva de que em você algo pode acontecer, algo extraordinário, que não é nem somente a sua decisão, mas é algo que vem do coração de Deus, é um movimento de Deus na sua direção, para te fazer um homem novo, uma mulher nova, para fazer algo novo acontecer em você e com isto, a sua família ser restaurada. Já pensou na possibilidade de pedir perdão pelas vezes que você feriu? Já pensou na oportunidade que você tem de dirigir-se ao outro e dizer, me desculpa, eu errei, eu fui grosseiro, fui grosseira, eu faltei com você, mas me dê uma oportunidade, me deixe novamente me aproximar de você e te fazer bem. Aproveite esse tempo, essa semana e estabeleça nas suas relações a possibilidade de fazer de novo, de ser restaurado, de ser reencontrado na palavra de Deus. Fique muito à vontade, esse é o nosso cantinho e essa é a nossa oportunidade de todos nós de aproveitarmos este tempo de agora para fazer a diferença nossa, na nossa vida, na vida do outro e em família. Queremos inclusive anunciar para você o que temos dito nos outros dias, reforçando agora, que você pode pedir a revista que preparamos com muito carinho para você. Nós chamamos de curso bíblico, mas é um curso de como ser família, de como ser marido, de como ser esposa, de como ser filho, de como ser em paz, de como ter uma família bem estruturada, bem organizada, falando de finanças, falando das relações interpessoais, falando de ser feliz. Então aproveite, entre em contato com a gente. O nosso endereço é familia.novotempo.com E a cada dia temos separado um tempo para falarmos de saúde e esse recado de saúde está a cargo do doutor Ricardo Vargas. Pesquisas recentes apontam que mais de 80% da população mundial sofre de algum transtorno de ansiedade, seja ele depressão, estresse, ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, hiperatividade, entre outros. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 20% da população mundial irá desenvolver depressão em algum estágio da vida. Essa é a nossa realidade. Temos que encará-la de frente se queremos vencer este problema. O que precisamos entender é que a formação do nosso caráter aconteceu durante a nossa infância. Na maioria das vezes carregamos traumas do passado que são os principais causadores dos problemas que temos hoje. Mas não devemos esquecer que o caráter dos nossos filhos está sendo formado agora e que se não atentarmos para isso, eles terão que passar pelos mesmos problemas que passamos hoje. Com relação à formação do caráter, precisamos entender algumas questões. Durante o primeiro ano de vida, o ser humano aprende 50% de tudo que virá aprender durante toda a sua vida. No segundo ano, aprende mais 25%. Parte deste aprendizado envolve aspectos motores, físicos, como sentar, andar, mastigar, falar, entre outros. Mas também aspectos de ordem emocional, intelectual e também espiritual. Ao terceiro ano de vida, grande parte do caráter já está formado e aos sete anos está concluído. Nesta fase, as crianças aprendem pelo princípio macaco vê, macaco faz. A imitação. Segundo o psiquiatra Augusto Cury, provavelmente mais de 90% da influência que os pais exercem no processo de formação da personalidade dos seus filhos se devem não aquilo que falam, corrigem, apontam, mas aquilo que são pelo comportamento que expressam espontaneamente e que são fotografados por algo chamado de registro automático da memória dos filhos. A Bíblia já nos diz em Provérbios capítulo 22 e no verso 6 Instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Vejamos quais são alguns efeitos colaterais do emocional fragilizado. Entupimento da artéria coronária Aumento da pressão arterial ou hipertensão Derrame, insônia, falta de memória e concentração Aumento do colesterol, problemas gástricos e úlcera Colo irritado, intestino ali sofrendo processo de irritação Diarreia Aumento de ansiedade e depressão Câncer, morte súbita Doenças autoimunes como psoríase, vitiligo, síndrome de joguim, doenças crônicas intestinais, doença celíaca, esclerodermia, dermatite atópica, diabetes tipo 1, doença de Graves e tiroidite de Hashimoto. Doenças essas que afetam o funcionamento da tireoide. Lupus eritematoso, fibromialgia e muitas outras. Percebeu o tamanho da lista? Tudo isso está relacionado ao funcionamento do seu cérebro. Agora, algumas dicas para lidar com as situações negativas são importantes. Tenha uma alimentação saudável. Faça exercícios físicos ao menos 4 vezes por semana. Beba água. Descanse. O sono insuficiente deprime a função imunológica. Identifique maneiras de enfrentar situações difíceis. Aprenda a lidar com o estresse. Desenvolva a habilidade de expressar emoções. Encarem com coragem e os grandes desafios. Cultive pequenas alegrias. Viva um dia de cada vez. Aprenda a perdoar a si mesmo e também aos outros. Libere os bloqueios emocionais do passado e concentre-se nas emoções do presente, no hoje. Seja honesto consigo mesmo. Reconheça quando é hora de mudar. Evite os julgamentos. Aprenda a identificar os sentimentos negativos e quando eles pretendem agir. Cultive ligações afetivas saudáveis. E o mais importante, confie em Deus e não perca a esperança. Porque o que foi prometido por Ele é certo que será cumprido. Obrigada, doutor Ricardo, que volta amanhã nos fazendo pensar a respeito de saúde. Assim como eu quero que todos os dias você pare e pense a respeito de ter um tempo com a sua família. E mais especialmente, que esse tempo seja dedicado a pensar nas coisas do alto, no reino de Deus. Que você dê crédito à palavra de Deus. E chame os que estão debaixo da sua responsabilidade. Assuma a sua autoridade de pai, de mãe, de gestor da família. E chame os que estão debaixo dessa autoridade. Não sobre mão de ferro, mas sobre palavra de bênção. Sobre palavra que edifica e traga-os para junto de si e da palavra de Deus. Leia todos os dias um capítulo, um trecho da Bíblia. Um trecho da palavra de Deus. E cante uma canção espiritual, um cântico espiritual. Se você não tem muito contato com a Bíblia, não sabe por onde começar, por onde você começar, Deus irá dizer coisas lindas ao seu coração. Comece pelos salmos, pelo evangelho, pelas expressões de Jesus Cristo. Conte histórias para os seus filhos. Tem crianças pequenas? Como lidar com as crianças pequenas para falar de Jesus para elas? Conte histórias. Cante aos ouvidos delas. Diga-as de Jesus, de um Deus que as ama. E faça-as experimentar que na sua companhia elas podem ouvir algo diferente. E você vai ver que os seus filhos poderão crescer de uma maneira transformados por algo que você está plantando hoje. E ser acolhido depois, quando jovem, quando adulto, lembrarão que os seus pais lhe ensinaram sobre aquilo que mais importa na vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. É você que ensina. Aos pequenininhos, ah, Darlene, mas ele só tem alguns meses, é recém-nascido. Não importa. Que ele receba a influência de Deus. Receba a influência do Espírito Santo. Então, separe todos os dias, bem cedo ou no final do dia, com os membros da sua família, no tempo em que for apropriado, Mas, de um jeito especial, considere fazer um culto a Deus todos os dias. Isso faz total diferença. Por falar em total diferença, faz muita diferença quando o nosso ambiente em casa tem música, tem alegria. Os cristãos são chamados a viver uma vida de alegria. São chamados a cantar cânticos espirituais, palavras que edificam a gente, que tornam o coração da gente suavemente influenciado pelas belezas da vida, pelas boas novas do Evangelho. E as boas novas do Evangelho, quem está cantando para nós aqui esta semana, é o pastor Ronaldo Arco, que é sempre muito bem-vindo aqui na Semana da Família. Feche os olhos a pensar em como seria estar no céu Caminhando com Jesus e revendo os queridos beijos É tão bom estar aqui, desfrutando a paz desse lugar Conversando com Jesus, sobre como conseguir chegar Nunca é demais sonhar, este sonho Cristo pôs em mim É preciso esperar, este sonho nunca vai ter fim É um sonho bem real, só com ele a vida tem valor Esse sonho tem poder para transformar um pecador Eu agora vou partir e acordar de um sonho tão fugaz Tanta paz Tanta paz encontro aqui, não queria nunca mais voltar Não queria mais sofrer, nesse mundo eu tenho de esperar Eu espero, meu Jesus, vir buscar o Filho a quem amou Nunca é demais sonhar Nunca é demais sonhar Depois do louvor A palavra, agora nós vamos abrir a palavra de Deus A Bíblia Sagrada E vamos ouvir com muita atenção Com o coração aberto para a influência do Espírito Santo Para que os anjos estejam à sua volta E você sinta um ambiente de luz e de paz Ao entender qual é a vontade de Deus para você e para a sua família E a Deus importa que você vá bem, que tenha paz Que tenha uma família próspera, que tenha vida em abundância E que seja feliz Com você, o pastor Alejandro Bolhão Olá, querido A vida é aprendizagem A gente vai aprendendo Aprender é viver Sabe que as únicas pessoas que não aprendem São os mortos Porque eles já não têm condições de fazer nada Agora, se você respira, se move, trabalha, entra, corre, come Mas não aprende Faz muito tempo você está morto e ainda não ficou sabendo disso Porque o ser vivo é um ser em permanente aprendizagem E o melhor livro para o nosso ensinamento é a palavra de Deus A palavra de Deus tem um poder que você não imagina Vou falar depois do poder da palavra outro dia Mas agora vamos ao texto bíblico São Mateus capítulo 14 Permita-me ler os primeiros versos Diz assim Perdão, versículo 13 14, versículo 13 Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali Num barco para um lugar deserto A parte Sabendo-os, as multidões vieram da cidade Seguindo-o por terra Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão Compadeceu-se dela E curou os seus enfermos Ao cair a tarde Vieram os discípulos a Jesus E lhe disseram O lugar é deserto E vai adiantada a hora Despede, pois As multidões Para que, indo pelas aldeias Comprem para si O que comer Vamos analisar um pouco O texto bíblico O texto que acabo de ler Começa dizendo assim Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali Num barco para um lugar deserto Jesus ouviu alguma coisa E retirou-se num barco A um lugar deserto O que ele ouviu? Para saber o que ele ouviu Precisamos ler os versos anteriores E que apresentam os versos anteriores? O relato da morte de João Batista E havendo Jesus ouvido isto Retirou-se a um lugar deserto Vamos analisar um pouco O que o texto bíblico está dizendo aqui Primeiro lugar Como você se sentiria Se lhe dão neste momento A notícia De que uma pessoa querida Morreu Pois João Batista Não era apenas Primo e irmão de Jesus Era também o pastor Que tinha batizado Jesus Lembra que João Batista Batizou Jesus no Jordão? E Jesus estava aí Cumprindo o seu ministério E de repente Chega a notícia De que seu primo e irmão O pastor querido Que o batizou Acabava de falecer E então o texto bíblico diz E ouvindo Jesus isto Retirou-se a um lugar deserto Para quê? Para chorar? Aqui está a primeira lição Que precisamos aprender Queridos A oração É a respiração da alma A oração é O instrumento poderoso Através do qual Nós tiramos O lixo interior Vou explicar um pouquinho Este assunto da oração Veja Você sabe que Nosso corpo Está cheio de toxinas E Essas toxinas São uma espécie de veneno Que precisa ser expulsado E nós Expulsamos toxinas Através Do suor Através de vários Meios Quando vamos ao banheiro Enfim E através da respiração Só que pouca gente Sabe disso Que a respiração É um instrumento De eliminação De toxinas De que tamanho Você acha Que é seu pulmão? No mínimo Assim E lembre que Você tem dois desses Dois pulmões desses Agora pense um pouco Com essa respiração Que estamos assim Com essa respiração Você acha que é suficiente Para encher Esses dois balões E tirar O ar Desses dois balões Claro que não E vou provar Vejam Eu vou começar a respirar Vejam Quanto ar Estava em meus pulmões Vejam Assim Normalmente Você percebe Quanto ar E com essa oração Simples Com essa respiração Simples Eu não estou expulsando Esse ar Portanto Esse ar Viciado Contaminado Está dentro de mim Me fazendo mal Você quer ter Melhor saúde Eu não sou médico Mas vou dar um conselho Saúde Respire fundo De manhã Umas dez respirações Profundas Aspire Respire Aspire E respire E você vai ver Como a sua saúde Vai melhorar Mas meu tema Não é respiração Meu tema É a respiração Da alma Olha Durante o dia As pessoas Te maltratam Te dizem algo Que você não gosta Te magoam Te ofendem E tudo isso É veneno É lixo Que vai ficando No seu coração Vai ficando No seu coração Quando chega a noite Você chega em casa Tira essas toxinas Espirituais Tira esse lixo Para fora Através de que? Da oração Por que Jesus Se retirou Para estar sozinho Depois de ter recebido Uma notícia triste Para conversar Com seu pai Porque é conversando Com o pai Que você vai tirar Todo o lixo Interior Conta para Deus Conta-se Senhor Meu patrão me fez isto Olha Em casa aconteceu isto Não estou feliz Com o que meu pai Está fazendo Olha minha mãe Está fazendo isto Olha meu filho Aquilo Conta-conta Você sabe Que o propósito Da oração Não é informar a Deus Porque Deus sabe de tudo Então qual é o propósito? Tirar para fora É comunicar-se com Jesus Mas tirar para fora Todo o lixo interior Que está destruindo você Por isso Jesus Por isso Jesus Quando recebeu Aquela notícia triste Ele retirou-se A um lugar A parte E sozinho Abriu o coração E conversou Conversou com seu pai Tirou todo o lixo Interior De sua coração Agora tem uma coisa Querido Depois De ter conversado Com seu pai O Senhor Jesus Desceu Do monte Para quê? Para cumprir A sua missão Porque é verdade Que a oração Ocupa Um lugar importante Na vida do cristão Mas se você ficar 24 horas Ajoelhado Orando Com Com que vai trazer Dinheiro Para sustentar a família? Precisa trabalhar Precisa de um emprego Tem uma missão Que cumprir nesta terra E Jesus Tinha uma missão E para cumprir Sua missão Ele precisava Primeiro Tirar o lixo Interior De seu coração Depois Estava em condições De cumprir A missão Há uma coisa Interessante Que eu quero Conversar contigo Em este momento Não tem Como cumprir Como cumprir a missão Se primeiro Você não tirar O lixo Interior De seu coração Sua família É sua missão Você caçou Para fazer feliz A essa mulher A esse homem A esses filhos Que trouxeram Ao mundo Tua missão Tua missão É construir O casamento Construir A família Tua missão Não é Em primeiro lugar A empresa Tua missão Não é Em primeiro lugar O trabalho Tua missão Não é Em primeiro lugar O ministério Tua missão Em primeiro lugar É construir Tua família E para construir Essa família Você precisa Tirar em primeiro lugar O lixo Interior Do coração Um coração Com mágoa Um coração Com ressentimento Um coração Que sempre Está Intranquilo Cheio de complexos Cheio de traumas Com esse coração Você não tem Condições De fazer feliz Ninguém A oração Por isso é que Quando eu disse Outro dia Tudo aquilo Que nasce De joelhos Nasce Para permanecer Em pé Estava dizendo Uma grande verdade Família Que ora Unida Permanece unida Membros Da família Que oram 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 Estão em melhores Condições De estabelecer Relacionamentos A Deus Você está bravo Porque o esposo Fez algo Que você não gostou Você está bravo Porque a esposa Fez algo Que você não gostou Você está bravo Porque o pai Fez algo Que você não gostou Antes de reclamar Antes de revidar Antes de reivindicar Vá para um canto Sozinho Ore 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 Tire todo O lixo interior Chore diante de Deus Quando você terminar De fazer isso Você desce Para cumprir Sua missão Desce para Falar com o esposo Ou com a esposa Porque também Não deixa de falar Se alguém fez Algo que não gostou Fale Só que agora Depois de ter Conversado com Deus Você vai falar Com outra atitude E aí as coisas Vão ter solução Mas continuemos Com o texto bíblico O texto bíblico Dizem que Quando chegou a tarde A multidão Estava aí Seguindo Jesus Ouvindo Jesus Isso é o que me encanta De Jesus Sabe Às vezes Nós gastamos dinheiro Em propaganda Muito dinheiro Para chamar As pessoas Às nossas reuniões Evangelísticas E eu sempre Me perguntei Por que Jesus Nunca gastou Um centavo De propaganda E onde ele estava As multidões Estavam aí Apertadas Umas com outras Tentando ouvir A palavra de Deus Por isso É que a gente Precisa aprender Precisa entender Que na palavra de Deus Há princípios Que nós Os pregadores Precisamos Apresentar Ele não estava Muito preocupado Com a teologia A teologia É muito boa Na mesa de estúdio Aí você Aí você Investiga Aprofunde-se No hebraico No grego No contexto Geográfico Histórico Enfim Mas quando você Vai ao púlpito Para pregar O querido As pessoas Estão esperando Soluções Neste momento Eu acho Que as pessoas Não estão assistindo A este programa Porque estão Interessadas Em aprender Como era a montanha Donde Jesus subiu Qual era o material Que constituía Essa montanha Não, não, não As pessoas Estão ouvindo O programa Porque tem problemas Tem dramas Casamentos destruídos Sonhos rotos Não sabem o que fazer Então Jesus fazia isso Jesus sabia Que o ser humano É movido A necessidade Assim como A gasolina Move o carro A necessidade Move o ser humano A necessidade De ser feliz Todo ser humano Ser feliz Por isso No primeiro sermão O sermão do monte Jesus disse Benaventurado Aqueles que Benaventurado Aqueles que O que quer dizer Benaventurado Felices Felices Aqueles que Felices Aqueles que Por que Jesus trabalhava Com o desejo De felicidade Do coração Do ser humano Para colocar As verdades eternas Bom Jesus estava aqui Tinha descido Da montanha A multidão reunida A multidão Com fome E aí Então os discípulos Chegaram perto De Jesus E disseram Senhor As pessoas Estão aqui Desde amanhã Estão com fome Manda eles Irem a sua casa Buscar pão E Jesus Diz para eles Não Eles não precisam Vocês Precisam Dar-lhes de comer E aí vem O problema humano Eles perguntam Imediatamente Senhor Como que Nós vamos dar De comer A tanta gente Havia pelo menos Umas 15 mil pessoas Não temos nada E Jesus Diz como nada Tem alguma coisa Não Senhor Não tem nada Como que Não tem nada Não tem Em este mundo Não existe Ninguém Que possa dizer Não tenho nada Alguma coisa Tem que ter Mas Senhor Estamos falando Não temos nada Esse é o famoso Complexo do nada Não sou nada Não posso nada Não tenho nada Os discípulos tinham Porque aí Havia um menino Que tinha Dois peixinhos E cinco pães O mínimo Que o mínimo Do mínimo Que alguém Poderia ter Até o pobre Tem pão Pode não ter Caviar na mesa Mas pão tem Peixinho E não eram Duas Duas Pescadas Amarelas Não Eram duas Piavinhas Duas Piavinhas Cinco Pães de cebada O mínimo Que uma pessoa Pobre Poderia ter Para comer Aí estava Só que os discípulos Raciocinavam Humanamente E diziam Isto não é nada Para dar De alimentar A 15 mil pessoas E querido Aqui vem Uma lição Para as famílias Quantas vezes Eu encontro Pessoas que dizem Pastor A gente tem Se ofendido Tanto que Já não resta Nada Como nada Nada Pastor O amor Acabou O respeito Mútuo Acabou Já não resta Nada Nada Pois toma Esse nada E coloca Nas mãos De Deus Foi O que eles Fizeram Jesus perguntou Nada Vocês não tem Nada Não sei Só aqui Uns cinco Peixinhos Uns dois Peixinhos Cinco Pães Traz Tragam isso E eles Trouxeram E colocaram Isso nas mãos De Deus E o que aconteceu Aí veio O milagre O querido Sabe que na vida A gente Vive derrotada Porque esse complexo Do nada Nos atormenta Nos destrói Nos acaba Um dia O Senhor Mandou Dois espiões Moisés Mandou Dois espiões A inspeccionar A terra De Canaã E eles voltaram Dizendo A terra é linda A terra é maravilhosa A terra é extraordinária Mas nós não somos Nada Diante dessa gente Porque esse pessoal É gigante Tem carros de guerra Tem armas modernas Estamos perdidos Nós não temos nada Outro dia Uma viúva Estava em necessidade O profeta chegou Para resolver o problema Deus sempre chega Para resolver o problema E perguntou O que você tem? Não tenho nada Como nada? Não tenho nada Como nada? Há um pouquinho de azeite Há um pouquinho de azeite Pronto É isso tudo Que precisa Deus Então você não diga Não tenho nada Só que quando você diz Não tenho nada Está dizendo Nem você Deus Nem ninguém Ninguém pode fazer Nada por mim E se você acha Que ninguém pode Fazer nada por você Então pois nada Vai acontecer Oh querido Nesta vida Precisamos acreditar Na palavra de Deus Necessitamos acreditar No poder Maravilhoso De Deus O problema É que nós vivemos Num mundo Pragmático Queremos provas Queremos ver Queremos tocar As soluções As soluções divinas Não podem ser tocadas Antes de serem realizadas E antes de serem realizadas Você tem que crer Por isso É que às vezes a solução Para seu casamento Para seu casamento Não está nas mãos Dos seres humanos Não está Na psicologia Não está No aconselhamento Embora todos eles Podem ajudar A solução divina Está no coração humano Um coração cheio De complexos Nesse sentido De insignificância Não sou nada Não tenho nada Coloca teu nada Nas mãos de Deus E deixa Que ele Faça Maravilhas Que você nunca sonhou Porque querido Aí Jesus Quando foi colocado Esse pouquinho De alimento Diante dele Ele levantou As mãos Aos seus E não pediu A bênção A bênção Já estava aí Esse pouquinho Que você tem Já é a bênção Ele levantou As mãos E agradeceu Agradeceu a Deus Porque o milagre Já estava feito Ninguém tinha comido Nada Mas o milagre Já estava feito O povo ainda Continuava com fome Mas o milagre Já estava feito Por isso Ele levantou A mão E agradeceu Agradeceu a Deus E depois O povo Começou a servir Os discípulos Começaram a servir A servir A servir E o pão Não acabava E o peixe Não acabava E 15 mil pessoas Comeram aquele dia Oh meu amado Há coisas Que nós precisamos Aprender Nesta vida Sabe Nós seres humanos Precisamos aprender Estas lições Maravilhosas Que estão Encerradas Aqui na palavra De Deus Esse complexo De nada Tem que ser Expulso Pelo poder Depois Uma senhora Estava presente Aí Ouvindo a mensagem E de repente Na hora Do apelo Do convite Eu disse Você não tem nada Venha a Jesus Traga seu nada E ela E te mato Então a coitada Vivia assim Atormentada Um dia Ele bateu nela E ela chegou A seguinte conclusão Se continuo aqui Ele vai me matar Se fujo Ele vai me matar Mas se fujo Existe a possibilidade De que nunca me ache Então o que aconteceu Atravessou o rio México Para Estados Unidos E se perdeu Lá nos Estados Unidos Nunca vai me achar Tinha o endereço De uns primos Aí estava Vivendo com os primos Quando chegou A campanha Via satélite Então ela disse Eu quero assistir E foi lá Para assistir A mensagem E uma noite Quando ela vai ao pelo E se entrega a Jesus Está emocionada Tocada pelo Espírito Santo Sente que alguém Toca ela do braço E ela abre os olhos E olha E o marido Aí o marido Apertando ela E o marido Chinadito Se eu te encontro Eu te mato Ela entrou Em desespero Pensou Este homem vai me matar É um homem violento Só que o homem Percebeu Que estava asustando A esposa E disse Não, não, não Calma, calma Eu não vou te fazer nada Porque eu também Estou me entregando a Jesus O que tinha acontecido? Esse homem Quando um dia Chegou em casa E a esposa Tinha fugido Começou a investigar E descobriu Que a esposa Tinha Umos familiares Em Califórnia Então ele também Atravessou rios Sem documentos Foi para Califórnia Esteve aí Até que encontrou Viu a esposa Saindo Entrando Uma noite Viu ela sair Acompanhado da família Seguiu ela Ela entrou na igreja Ele também entrou na igreja E a palavra de Deus Encontrou ele aí E na mesma noite Que ela se entregou a Jesus Ele também se entregou a Jesus Agora O maravilhoso É que eles chegaram a Jesus Trazendo o que? Os pedaços de um casamento Destruído pela violência dele Ele que tinha para oferecer a Jesus Nada Um carácter horrível Um homem violento Um homem mau Ela que tinha para entregar a Jesus Nada Um coração vacio Um coração triste Uma vida destruída Pela violência do marido Mas eles colocaram Isso é nada Nas mãos de Deus E querido Se você colocar Seu nada Nas mãos de Deus Ele é capaz De fazer maravilhas Não há nada Que Deus Não possa Fazer por você A única coisa Que Deus Não pode fazer É trazer você A ele Pela força Você tem que querer Você tem que se entregar Você tem que se render Só que para se render Às vezes você tem que chorar Você tem que sofrer E de repente Teu casamento Chegou A situação Na qual chegou Porque era a única maneira De Deus trazer Você para ele Eu te explico Eu fui diretor De jovens Muitos anos E ensinava Os jovens Como salvar Alguém Que se está Afogando no mar E entre os ensinamentos Eu dizia para eles A primeira coisa Que você faz Quando alguém Está se afundando No mar É chegar lá E o primeiro Que tem que fazer É dar um soco Aqui no queixo E desmaiar ele Desmaiar ele É o primeiro Que tem que fazer Tem que fazer Se quiser salvá-lo Por quê? Porque se ele Estiver consciente Vai fazer o quê? Ele não vai deixar-se salvar Ele vai te agarrar Vai te abraçar Desesperado E os dois vão morrer Então se você quiser salvá-lo Primeiro Tem que desmaiá-lo Então você Tira ele Para o canto Da água A mesma coisa Acontece com Jesus O querido Às vezes Enquanto você tem dinheiro Enquanto você tem saúde Enquanto de alguma maneira O casamento Está caminhando Enquanto os filhos Estão todos Tranquilos Para que Deus? Para que Deus? E um dia O casamento cai Um dia você descobre Que o filho está nas drogas Um dia o dinheiro acaba Um dia você literalmente Não sabe para onde ir Não sabe o que fazer Um dia você finalmente Chega à conclusão De que não tem nada Não é nada Você é o grande Você é aquele Que achava que podia tudo Você é aquele Que achava Que porque tinha dinheiro Que porque tinha um título Que porque tinha um bom emprego Estava tudo maravilhoso Você chega à conclusão De que agora Não tem nada E que resta Ir a Jesus Por isso que eu digo Às vezes Deus em seu maravilhoso amor Permite que a vida Te dê um soco Aqui no fígado Um soco tão grande Que você cai Cai desmaiado Já não tem para onde ir E aí você levanta os olhos E sabe que uma vez Eu ouvi um pregador dizer Que às vezes você está Tão golpeado na vida Que não tem nem forças Para levantar o braço E dizer Senhor me ajuda Mas pelo menos levanta os olhos E diz Senhor Não tenho força nem Para levantar o braço E a graça maravilhosa de Cristo Te alcança aí Donde você está E faz por você O que você Não pode fazer Por isso a Bíblia diz Hoje é o dia De boa nova Hoje Não é amanhã Não é o próximo ano Não é quando Teu filho Termina seus estudos Não é quando você se aposentar Hoje é o dia De boa nova O Espírito de Deus Está chamando Essa tragédia Que você está vivendo Esse momento difícil Que você está vivendo Em lugar de você Achar que Deus Esqueceu de você Veja essas circunstâncias Difíceis Como oportunidades Que Deus está te dando Para começar de novo Vá Jesus Leve tudo que você tem Esse pouco que você tem Esse nada que você tem Coloque nas mãos de Jesus E deixe que Jesus faça O que você não pode fazer sozinho Nunca é tarde Para aqueles que confiam Confiam em Jesus Eu sempre digo Para aqueles que entregaram A vida a Jesus Não existem derrotas Existem passos Em direção da vitória E essa aparente derrota E essa aparente derrota É um dos passos Que você está dando Em direção da vitória A vitória a Jesus Só ele Pode transformar Uma vida Só ele pode fazer O que o ser humano Não pode fazer Entregue seu coração A Jesus Agora Aí onde você estiver Glória a Deus Louvado seja Deus Por tudo o que aconteceu Hoje Aqui Mas muito mais Pelo que aconteceu Aí Na sua casa Eu creio Que você Foi tocado Pelo Espírito de Deus Animado Pela palavra de Deus Revigorado Pelo poder Do Espírito Santo E que está disposto A experimentar Os milagres De Deus É preciso ter fé Fé nesta palavra Ensinada É preciso dar Uma oportunidade Para que esta palavra Tenha feito No seu dia a dia Nos seus relacionamentos Que Deus te abençoe Nós nos encontramos Aqui amanhã Em mais um encontro Mais uma oportunidade De sentir A mão de Deus Conduzindo a tua vida E a tua história Então Esperamos você Aqui amanhã Agora aproveite E entre em contato Com a gente Mande um e-mail Para Família Arroba Novo Tempo Ponto com Família Arroba Novo Tempo Ponto com E peça A sua revista A revista da família Um curso bíblico Para você aprender Com a palavra de Deus E na palavra de Deus Qual é o plano perfeito Para você Enquanto homem e mulher Enquanto amados Do coração de Deus Conte também Do que está acontecendo Aí na sua casa Estão se reunindo Estão ouvindo Esta palavra E o que tem acontecido Conte os seus milagres Nós queremos saber Nós queremos ter você Aqui na nossa companhia Muito obrigada por hoje A gente se encontra amanhã Até lá Tchau 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 Obrigado.